Veja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Depois de uma semana repleta de atividades lúdicas na Praça Rui Barbosa, nossa equipe foi até as escolas municipais para saber o que os professores e alunos acharam do primeiro acampamento literário e cultural de Itapes. Foi uma semana de bastante trabalho, mas foi uma semana muito proveitosa. Além da feira literária, nós tivemos o concurso Pequeno Artista, que é um concurso muito legal, um trabalho muito legal, onde as crianças têm a oportunidade de mostrarem seus dons artísticos. Na verdade, os alunos gostaram muito das atividades, participaram com muita alegria, se envolveram bastante, todos eles comentaram que gostariam de ir de novo. E acredito que foi de grande importância, não só para os alunos, mas para nós, professores, podemos vivenciar esses momentos, esse contato com a literatura, com a cultura. Acredito que foi muito importante, um momento muito rico, muito produtivo para todos nós. Se divertiram, participaram bastante das histórias contadas. Para eles foi novo, passear e poder ir no Centro Prestigiar. Nesse ano foi o primeiro encontro que a gente fez no Centro, fora da escola. Eles fizeram bastante, a gente fez trabalhos com eles, depois das histórias contadas lá. Eles vieram contando as histórias, eles mesmos, eu fiz uma hora do conto com eles contando as histórias. E chamou muita atenção deles isso. Nós, que temos 26 turmas aqui na escola, todos puderam e tiveram a chance de participar do primeiro acampamento literário e cultural na cidade de Taros. Os nossos alunos chegavam, assim, muito felizes, né, Daniela, e contentes por ter um evento tão importante, tanto pedagógico como cultural. E acredito que durante a semana tiveram, assim, excelentes profissionais aqui na cidade de Itapes que vieram, então, enriquecer o evento. E nós observamos no decorrer da semana, que acompanhamos intensamente a programação, que os alunos tiveram um crescimento, que eles valorizaram esse trabalho que foi feito e bem importante, até no final de semana, alguns alunos foram com suas famílias. E é isso que é o objetivo desses eventos, é oportunizar que toda a comunidade esteja inserida. Então, assim, eu gosto muito da coisa aqui nossa, né, lagoeira aqui, trabalhamos com coisas mais naturais, apreciemos demais a obra do Silvio, que fizemos uma releitura. Então, cada ano a gente faz sempre uma referência ao trabalho do nosso artista local aqui. Foi uma experiência bem interessante, né, aconteceu pela primeira vez na nossa cidade. E eu acredito que teve uma boa aceitação, eles gostaram bastante, né, teve bastante contações de histórias, cada um usando alguma técnica, né, diferente. Eu acho que foi muito válido. Qual é o teu trabalho aqui, mostra pra nós? É o aquele, que é o trabalho do Don Quixote, que eu transformei na releitura. Esse é o teu trabalho. Tu gostou lá? Como é que foi pra ti lá o novo evento? Achei legal, bom também. É, tu curtiu, além de tu levar o trabalho lá, as outras atividades, eu falei, tinha danças, tinha música? Tinha, tinha apresentação também. E as histórias, gostaste das histórias? As histórias foi bem legal. Quanto e quanto, como é que foi que tu fez o trabalho? Eu tava na aula, sentado, eu gosto bastante de música, né, aí eu tava pensando, ah, vou misturar a música com a minha vontade de querer aprender computação. Aí eu fiz um estúdio de gravação. Aqui tem o computador, os caras fazendo som. E aqui tem a banda. Essa releitura foi baseada, porque antes, quando a gente tava aqui, tinha muitos índios, e era como eles sobreviviam. Os homens plantavam os copos de leite, elas colhiam pra vender, pra poder ter o dinheiro pra eles poderem se manter. Esse trabalho não era pra ser esse trabalho. Eu ia fazer uma coisa diferente. Daí, quando eu comecei a pintar, daí peguei e fiz um índio. Daí, quando eu fiz um índio, eu pensei que podia ser uma coisa baseada numa aldeia, coisa indígena. Daí, transformei nisso. Daí, transformei nisso.